A mobilização contra o fechamento da receita estadual aqui em Foz agora também tem o apoio da Câmara de Vereadores. O presidente Fernando Duzo pediu que seja enviado um documento público aos deputados estaduais. Ele espera que os representantes da região se manifestem para que o governo do Paraná volte atrás na decisão de fechar a delegacia. A solicitação vai ser encaminhada para a Assembleia Legislativa. E mais um giro de notícias pela cidade. Temos boas notícias sobre o novo shopping que está sendo construído aqui em Foz. O shopping Catuaí Paládio já tem data para ser inaugurado. O lançamento está marcado para abril do ano que vem. O shopping será o quinto maior do Paraná. Vai ter mais de 200 lojas, 8 escadas rolantes, 5 elevadores e mais de 1.600 vagas no estacionamento. A empresa deve gerar 2.500 empregos diretos. Quatro servidores do estado de Goiás vieram à Foz do Iguaçu para conhecer o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ. Eles estão acompanhando os agentes no combate à dengue. Eles conheceram a armadilha que está sendo usada contra o mosquito que transmite a doença. A ideia é levar para Goiás algumas experiências que deram certo aqui em Foz. Confira agora os eventos que estão programados aqui para os próximos dias, aqui na cidade. Neste fim de semana tem música em alto estilo aqui na fronteira. No sábado, na ONU Music Hall, tem uma White Party ao som de Armandinho. Já no Capitão Bar, quem anima a noite é o pessoal do grupo Magnum Acústico. Confira aí as novidades do cinema aqui em Foz do Iguaçu e os horários dos filmes. Nessas férias, a aventura vai ser fora da sala de aula. Eu vou com vocês! Eu tomei mais! A gente vai luprar forte nesse acampamento. Perdeu alguma coisa por aqui? O meu coração. Eu queria dizer que eu sei um jeito de salvar o acampamento. Ah! Ah! Cirilo, você é um gênio! Scott. Eu estou assistindo você por um tempo agora. Você é diferente. Uma pergunta. É muito tempo para mudar o nome? NASA lançou um capítulo de tempo para o espaço com exemplos de nossa vida e cultura. Em hopes de contácter a vida extraterrestre. Infelizmente... O mensagem foi tomada. E sábado, dia 25 de julho, vai ser o dia do colono e do motorista. Mas a comemoração aqui em Foz vai ser, na verdade, no domingo. E começa neste domingo a décima edição da Festa do Colono, lá na comunidade Aparecidinha. Mais de mil pessoas são esperadas para a festa. E para contar mais detalhes de como que está a organização dela, eu converso com um dos organizadores do Sindicato Rural de Foz do Iguaçu, Paulo Luiz Miller. Olá, Paulo. Seja bem-vindo ao DC Notícias. Paulo, você pode contar como que está sendo a organização da festa? Bom, essa é a décima edição da Festa do Colono. Na verdade, o dia é dia 25, num sábado. Mas a gente vai comemorar no dia 26, que é um domingo, com essa festa. Começando aí às sete e meia da manhã, com uma caminhada da natureza, né? No entorno da Vila Aparecida, que fica entre os dois municípios de Foz do Iguaçu e de Santa Terezinha. E também vai ser comercializado produtos da culinária aqui das comunidades, né? De produtos, bolacha e panificação. E também da horticultura orgânica. Aí depois tem essa caminhada e ao meio-dia um churrasco e depois um matibaile. E eu li que também vai ter a distribuição de mudas de plantas. Isso. A gente também vai estar disponibilizando lá para os produtores e as pessoas que quiserem árvores nativas, frutíferas e exóticas, né? Para que sejam plantadas lá no entorno do rio Tamanduá. E também nas comunidades rurais e também as pessoas que lá comparecerem aqui da cidade levarem para suas casas também, que são árvores frutíferas. Quem pode participar da festa? A gente convida todos os produtores rurais e também as pessoas que moram aqui na cidade. Obrigada pela sua participação, Paulo. Patrícia de Castro para o UDC Notícias. Você pode rever esta edição do UDC Notícias também na internet. É só acessar o nosso canal youtube.com.br UDC Notícias e começar a seguir. Nos vemos amanhã ao vivo às 6 da tarde aqui na Foz TV. Uma excelente sexta-feira para você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri